Se você quiser, vou te levar Pra outras pernas, onde tudo é fantasia É pra que mora a felicidade E a tristeza, dá lugar pra alegria O rei desse lugar é uma criança E o seu sonho vai realizar Conhecer a dona esperança E em novos amigos, vamos encontrar As caixas são de fio e chocolate Estrelas voando pelo chão Vamos vaciar, juntos viajar As asas da nossa imaginação Vai-nos de volta E o mundo é o céu E a luz é um papel E a vida é feita pra sonhar Vai-nos de volta E o sol é o coração E a terra é um balão E vamos todos juntos viajar Se você quiser, vou te levar Pra outras pernas, onde tudo é fantasia É pra que mora a felicidade E a tristeza dá lugar pra alegria O rei desse lugar é uma criança E o seu sonho vai realizar Conhecer a dona esperança E em novos amigos, vamos encontrar As caixas são de fio e chocolate E cenas voando pelo chão Vamos vaciar, juntos viajar Nas asas da nossa imaginação Vai-nos de volta Vai-nos de volta Que o mundo é o céu Que a luz é de papel Que a vida é feita pra sonhar Vai-nos de volta Que o sol é o coração E a terra é o balão E vamos todos juntos viajar Vai-nos de volta Que o mundo é o céu Que o mundo é o céu Que a luz é o papel Que a vida é feita pra sonhar Faz-se conta Que o sol é o coração Que a terra é o balão E vamos todos juntos viajar E vamos todos juntos viajar E vamos todos 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 viajar E vamos 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 viajar